Olá, profissional de Educação Física e Sociedade Capixaba, é um prazer falar com todos vocês. Gostaríamos de explicar sobre o processo de emancipação do CREF Capixaba, o nosso tão sonhado CREF Capixaba. Esse processo já está acontecendo desde o dia 26 de fevereiro de 2021, esse ano, onde, numa reunião de plenária do CREF 1, com 19 votos favoráveis, maioria avassaladora, foi aprovado o processo de emancipação e também os nomes dos representantes oficiais deste processo. Esses mesmos nomes podem ser consultados facilmente no site do CREF 1, lá em consulta pública. Nós deixaremos o nome dos representantes nos nossos destaques no Instagram e também deixaremos em nosso feed um vídeo explicando, passo a passo, como você vai fazer para que sejam consultados esses nomes. O processo de emancipação, ele precisa seguir um rito jurídico, uma ordenação jurídica que o Conselho Federal de Educação Física, com o FEF, ele aprova. Isso para qualquer CREF que queira se emancipar. E isso tem que ser respeitado. E não cabe intervenção nesse processo de nenhuma esfera político-partidária e muito menos de qualquer outra instituição nesse contexto. Este é o único grupo, o grupo da Comissão de Emancipação, é o único grupo responsável por todo esse processo do nosso tão sonhado CREF Capixaba. É necessário que você, profissional de Educação Física e Sociedade Capixaba, abraça essa causa. Vem com a gente, rumo ao CREF Capixaba.